Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Você tem prazer no sexo anal? Muito, nossa. Você gosta? Eu gosto mais gostoso dando cu. É mesmo? Muito mais, muito mais. Então vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Você achou o amor da sua vida, hein? É, óbvio, cara. Foda, velho. Eu não sei, viu? Não sei nem como continuar esse podcast. Mas você... Teu parceiro tá ali, no trabalho dele, tentando não virar uma Maria Mole. Consegue, não é? É, tranquilo não virar uma Maria Mole, porque senão ela expulsa ele da jogada. Mas você vai... Se... Você... Se ela toca uma junto? Isso, você toca uma junto, você coloca um brinquedo. É, eu toco uma junto. Não é só na... É, mas eu gosto... Brocada. Eu gosto de... Esse cara é um imaturo, você me desculpa a ele, tá? Me desculpa, velho. É o... A quinta série B... É porque você quer saber se ela só dá o curso, ela... É, mas eu prefiro gozar só com penetração, sem encostar. Mas às vezes não tá dando, daí eu toco uma junto e daí vai. Mas em algumas vezes dá, você consegue? Dá, dá. Nem tá dando. Só que às vezes o cara não tá tão fazendo as coisas certas. Não tá gostoso. Eu sempre gozo, mas às vezes eu tenho que dar uma ajudada nele, né? O que seria um anal gostoso? Explica pro Chachá. Quer andar reclamando aqui que os caras não tão pegando ele gostoso. A cadeia é foda. A cadeia não tem amor. Ai, eu gosto que come meu cu mais devagarzinho, assim, com amor. E ou de frente ou de lado. De quatro não. De frente? De frente, assim, tipo um frango assado. De frente ou... Dá. Só que você precisa levantar mais 15 graus a perna. É. Mas é legal, é bom. Só que você tá sendo incoerente com uma coisa aí. Eu vou ter que falar. O de lado pra pau pequeno não dá. Não dá sim. Eu testei esses tempos e funcionou. Rolou? O que que é um pau pequeno? Ah, mas era um pau... Deixa eu ver. Sim, ó. É um pau... Já é quase o médio isso aí! Meu Deus de ti! É isso. A minha avisou ela que esse é o médio, né? Esse é o médio! Ah, é uns 12, 13. Não acho grande. Conhece a tua prima, Andréia? Andréia, conheço sim. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Mentira! Como assim? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí e vai lá ver! E aíYeah!